Tá bom, velho. Isso que vai? Sim, não. Vai querer se acostumar. Depois é bom. Mãe Miguel de onde você foi? Tá temperado. Eu tô puto com quase o Renato, porra. Tá puto com o Telê. Tá puto com o Telê. Tá puto com o Telê. Pô, só o Renato. Renatinho. Tá com o Telê. Tá bom. É pra cá não é, Comadre? A Telê é sua. Me canso. Eu tô em sério. Não quero para vocês atrassem. O Galão. Bora pra cá, Galãozinho. 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 Viva. Viva. Ó, ó, ó. Uma lembrancinha, né? Da vivência. Já vai nos anais da história, né? O que é isso? Corrazópolis Parampéu. A mulher vai estar na cidade. Não tô na bomba aqui. Lá está lá. A mulher vai estar na bomba. Tô, tô. Vamos lá, a mulher. A mulher vai estar na bomba. A mulher vai dar a mão de susta. É, né? A mulher vai dar a mão de susta. A mão de susta a mulher, a mão duas juntas. Com a mão de susta. E a mulher vai dar a mão de susta. E aí 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 O cara não filmou lá a morte dele lá no Líbano, que chama? Olha lá o que eu estou fazendo o garoto, olha lá!